O governo federal vai destinar 40 milhões de reais para a reconstrução de cidades gaúchas atingidas pelas chuvas. Esse recurso se junta a outros 14 milhões de reais para o restabelecimento imediato de serviços essenciais em 145 municípios do Rio Grande do Sul, afetados também pelas chuvas. E nesta quinta-feira, a Secretaria Nacional de Defesa Civil reconheceu a situação de emergência em mais 16 municípios do Rio Grande do Sul por causa das fortes chuvas e inundações. As cidades gaúchas nessa situação têm agora o prazo máximo de 10 dias para se cadastrar no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.